Olá a todos! Hoje vamos-nos apresentar o novo sapo de chocolate do Harry Potter. Mas este não é comestível, é de silicone. Mas traz um cromo especial, como todos traziam. Vamos chegar aqui agora. E vamos ver qual é o cromo? Estão curiosos? Quem será? Quem será? Saiu-nos a minha nerva, McCognol! Fabuloso, fantástico! Eu vou-vos mostrar tudinho. É fabuloso o cromo, vejam só. Que lindo! Da Novel Collection. Tem seis cards destes para colecionar. Hoje, à colecionar saiu a Minerva McCognol. E o nosso sapinho de silicone. E vocês, não estão curiosos? Não querem escolher um? Estão disponíveis na loja Colecionar. Em todas as lojas físicas. Estão disponíveis também na loja Colecionar.pt online. Por que esperas? Vem daí. Escolher o teu. A sorte, não sabes qual é. Mas pode sempre calhar o Dumbledore. Que calha muitas, muitas vezes. Meses. 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 Tchau, tchau.